Você já deve conhecer alguém que passou por isso, ou até mesmo você já passou por isso e desistiu do meio de um solo. É o exame de ação f***a! Como é que eu, né? Antes da gente sentar no local que a gente estuda, né? Antes disso, que a gente estabeleça duas coisas muito importantes. Eu vou chamar aqui de elementos pré-solos. A primeira etapa é a gente selecionar solos curtos. Guarda bem essa ideia aqui, tá? No começo, é melhor a gente dominar coisas pequenas do que tentar tocar coisas longas, só que meia bomba. Tocar mal tocado. A nossa cabeça ainda não tá tão acostumada, principalmente no começo, a memorizar coisas longas, trechos longos. E aí você vai perder muito tempo, toda vez que você for tocar o solo, tendo que lembrar dele inteiro. E outra, você já tem que se concentrar na sua mão esquerda, na sua mão direita, no ritmo. Você ainda vai ter que botar mais uma carga ainda de raciocínio, que é ter que lembrar de todo o solo gigante. Não faz isso. Não tem porquê. Você, primeiro, vai conseguir tocar eles muito mais rapidamente. E você vai ter aquela sensação das pequenas vitórias. E não ter isso no nosso estudo, essas pequenas vitórias, é um dos fatores que faz muita gente desistir. As pessoas já querem pegar músicas longas, solos longos, mais difíceis, e acabam desanimando. Porque passa uma, duas semanas e não conseguem. É me java de assopar! Beleza. Depois que você seleciona o solo curto, você vai agora ouvir muito. Essa é a segunda ideia. Esse é o segundo elemento pré-solo. É uma questão que muita gente tem dificuldade. Que é com o ritmo. Entre vários outros fatores que existem para cada pessoa, um dos principais que fazem as pessoas terem dificuldade no ritmo, que explicam a dificuldade rítmica que fazem as pessoas, é simplesmente o fato de não ouvir. Ouvir bastante e ouvir prestando atenção. Se você pegar esse solo que você selecionou e ouvir ele bastante, na hora que você for treinar ele, o ritmo já vai vir muito fácil. Você vai tocar três, quatro notinhas e já vai começar a sentir qual é o ritmo com aquelas notinhas. Isso porque o ritmo já vai estar aqui, o seu sangue. E isso é imprescindível. Você não vai precisar pensar nele. Ele simplesmente vai sair. Beleza, Gabriel? Tá ok. Selecionei meu solo, escutei muito. E agora o que eu faço? Agora a gente vai tocar. E vai tirar, de fato, o solo.